Então, quando você tem um cartão bom, acima do Elite, logicamente que o Elite não faz mais parte para você. Ah, mas é um cartão que eu sempre usei a todo vapor. Gente, se você se apegar a isso, não se desapegar a esse cartão, você não evolui. Por isso que existe upgrades, por isso que existe evolução. Tem lá o cartão Classic, Standard, Gold, Platinum, Black e Infinity. Então, se existe degraus para subir, existe evolução. Se eu estou com o cartão Classic e eu pulo para o Gold, show. Do Gold eu pulo para o Platinum, show. Do Platinum vai para o Signature, show. Signature vai para o Visa Infinity, top demais. Então, se existe upgrade, você faz esses upgrades, vale muito a pena. Como vocês sabem, o Santander, ele trabalha com alguns cartões da variante Gold e também Platinum. É só fechar aqui a telinha para me dar espaço para poder mostrar para vocês. Show. Ele trabalha com Platinum e Gold. Alguns ainda têm aquele cartão free, alguns têm aquele cartão Style, Platinum. Alguns têm aquela versão Gold, realmente Gold puro de Santander. Outros têm o Gold da Decolar, o Gold do Advantage. O puro, puro Gold hoje não tem mais. Então, o cartão puro, puro Gold, ah, puro Gold de Santander, não tem mais. Então, eles tinham cartão Gold free, Gold Decolar, Gold Smiles, Gold Advantage. Só que aí, esses cartões, eles acabaram sendo um cartão Gold voltado mais para o cartão parceiro. Um cartão puro em si, igual Elite, não tem. E aí, no Platinum, o que nós teríamos, Santander? Teremos o Elite Platinum, temos o Smiles Platinum, o Advantage Platinum. E ainda tem o Style Platinum, que o pessoal usa. Então, Style Elite Platinum, Smiles Platinum, Advantage Platinum, The Free Platinum também. E o Decolar Platinum. Então, você tem Advantage Decolar, Smiles Platinum, puro Elite Platinum, Style Platinum e The Free Platinum. Esses são os cartões Platinum que Santander tem. Já na versão Gold, foi isso que eu falei para vocês. E muitos clientes acabam tendo esse conceito de ter o cartão de Santander devido à abertura da conta. Acaba dando um cartão free, dando um cartão mundo. Aquele cartão chamado Mundo, 1, 2, 3, que é o Gold. E o cliente acaba aceitando esse mundo. O Ferrari, caso volte. E depois, de algum tempo, faz um upgrade para um cartão melhor. E hoje em dia, vale a pena eu ter um cartão Elite de Santander? Hoje, aquele cartão Platinum, The Free ou Elite, vale a pena? Tudo que vocês verem de cartão que é parceiro, ele está voltado mais para aquela loja, para aquele banco. Então, por exemplo, Decolar, Gold Platinum, está voltado mais para o programa Passaporte Decolar, que é o programa de fidelidade da Decolar. Esse tipo de cartão, ele faz o que? Ele amarra você a comprar naquele banco, naquela instituição financeira. Ou seja, tudo que eu comprar com cartão, teoricamente, eu estou fazendo propaganda para aquele banco, no caso, Decolar. Se eu uso o cartão em si, dentro da Decolar, eu tenho vantagens. Se eu usar o cartão fora da Decolar, eu acabo não tendo grandes vantagens, como eu teria usando na Decolar. Se eu tenho um cartão Advantage, o que eu uso dentro do Advantage, eu tenho vantagem. Quando eu uso fora do Advantage, eu tenho vantagem, só que menor do que se eu estivesse usando dentro do Advantage. O cartão Smiles, ele me dá vantagens eu comprando passagem, voando com a Smiles, usando o cartão do seu shopping. Fora do shopping, fora da Smiles, eu tenho vantagem, mas não tanto quanto se eu estivesse dentro do shopping. Então, esse tipo de cartão, ele é voltado mais para o banco, ou seja, aquela instituição financeira que criou o cartão. Então, por que vocês acham que a Riachuelo lançou cartão de crédito? Por que a Pernambucanas lançou cartão de crédito? Por que a C&A tem cartão de crédito? Por que o COPE, supermercado, a cooperativa COPE, supermercado tem cartão de crédito? Por que todos os grandes varejistas têm cartão de crédito? Por que vocês acham que o cartão de crédito, ele fideliza o cliente? Dar um cartão de crédito para você, além de você passar nas maquininhas e ganhar comissão à empresa, você fideliza aquela empresa. Sempre que eu vi o cartão da Pernambucanas, eu vou lembrar na loja das Pernambucanas. A nossa mente faz com que eu lembre daquela loja. Por isso que eles querem tirar cartão de crédito a todo vapor, porque ele fideliza o cliente. Então, isso é uma jogada de marketing. Principalmente aqueles cartões coloridos, que chamam muita atenção. Ele é forte, bateu na cabeça, eu lembro. Olha, Pernambucana, C&A, Riachuelo, Marisa. Então, é isso que acontece com esses cartões. E o cartão do Santander, o Elite Platinum, ele vale a pena? Olha, vamos lá. O Elite Platinum de Santander, igual vocês estão vendo aí, ele carrega vantagens por ser um cartão puro. Private Label, Co-Brand, né? Um cartão Private Label, por exemplo, que é um cartão puro da instituição financeira, no caso, esse cartão aqui, o Elite, ele pontua 1,5 pontos por dólar gasto. Então, todavia, que eu usar o cartão de crédito, o Elite, 1 dólar vale 1,5. Só que durante três vezes ao ano, exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, pula abril, maio, junho, julho, pula agosto, setembro, outubro, novembro. Durante três meses, três vezes ao ano, acontece uma promoção chamada Bateu, Ganhou. Inclusive, no aplicativo Waze já mudou lá, tá lá, Bateu, Ganhou. E essa promoção Bateu, Ganhou, ela faz com que o cartão, por metas, podendo chegar a dobrar os pontos. Então, exemplo, 1,5, 2, 2,5, 3, tá? Dependendo da sua meta. Atingiu as metas, o seu cartão que vale 1,5, vale 3. E aí você pode receber esses pontos e transferir dobrado por uma promoção que dobra. Transfira os pontos para Latam, Azul, Esmaio e ganha o dobro de pontos. Então, esse é o Elite, tá? Acima de R$ 2.000,00 na fatura, você tem 50% de desconto na redução da anuidade. E se for cliente correntista Tandere, tem mais 50%. Então, olha que legal o Elite. Se você for correntista do banco, você ganha 50% de desconto. Se você gastar R$ 2.000,00 por mês, você ganha mais 50%. R$ 50,00 mais R$ 50,00 dá R$ 100,00. R$ 100,00 por cento de isenção na anuidade. Então, é um cartão Platinum que o percentual de gasto é muito baixo e isenta na anuidade e pontua bem. Ele pontua bem pelo que ele é. Até 5 cartões adicionais grátis. Então, além de você poder usar o cartão, você pode dar mais 5 cartões para a pessoa usar e te ajudar a bater a meta. Ele possui a tecnologia por aproximação, com tácteles, possui uma pulseira, caso queira comprar, possui o relógio e possui adesivo para você pagar por aproximação, além de poder pagar nas carteiras digitais. E o cartão agora é feito com material reciclado, então, para ajudar na sustentabilidade. Bem, esse é o Elite, do Santander. Leandro, vale a pena eu ter esse cartão? Vamos lá. Você é cliente do banco, 50% de desconto. Gastou R$ 2.000, 50% de desconto total, 100%, não paga anuidade. R$ 1.5 por dólar gasto. Ou seja, não paga anuidade, tem R$ 1.5. Se vier uma promoção que dobra, eu faço virar 100%. Se vier a promoção que o teu ganhou e eu atingir a meta, eu faço virar 100%. 50% de desconto no cinema, na rede Cinépolis. Quando tem teatro no Santander, promocional, 50% de desconto no cartão. Todos os benefícios da bandeira Visa, ou todos os benefícios da bandeira Mastercard. Tudo isso que eu falei para você, anuidade do cartão isenta, 5 adicionais grátis, 1.5 esfera. Transferir os pontos para os parceiros de companhias aéreas. Vale a pena? Vale muito a pena. Quem não tem um cartão superior ao Elite, exemplo, você que tem o cartão Gold, cartão estándar de Santander, aquele cartão estándar antigo, vale muito a pena ter o cartão Elite. Entre o Elite e o Style, qual que é melhor? Elite. Por que o Style não? Porque o Style pontua 1,3. 1,3 é menor que 1,5. Então, se eu for ter um cartão Platinum Elite, ok. Se for para ter um Platinum Style, não é ok. Entre o Style e o The Free, eu vou no The Free. Entre o The Free e o Elite, eu vou no Elite. E se tiver que dar um upgrade do Elite para o outro cartão, para o Infinite. Então, quando você tem um cartão bom acima do Elite, logicamente que o Elite não faz mais parte para você. Ah, mas é um cartão que eu sempre usei a todo vapor. Gente, se você se apegar a isso, não se desapegar a esse cartão, você não evolui. Por isso que existe o Upgrades. Por isso que existe evolução. Tem lá o cartão Classic e Standard. Gold, Platinum, Black e Infinity. Então, se existe degraus para subir, existe evolução. Se eu estou com o cartão Classic e eu pulo para o Gold, show. Do Gold, eu pulo para o Platinum, show. Do Platinum, vai para o Signature, show. Signature e vai para o Visa Infinity, top demais. Então, se existe upgrade, você faz esses upgrades, vale muito a pena. e vai para o Brasil.